Nesses 10 anos que aconteceram após a inauguração da TV Assembleia, tantas coisas mudaram. Nós tivemos a oportunidade de conquistar através do presidente desta casa, um canal de televisão onde pudemos mostrar os nossos trabalhos. E a população do Piauí inteira passou a acompanhar de perto as sessões, os trabalhos, as ações que acontecem dentro desta casa e fora dela, além de contar com uma programação variada, uma programação culta, com profissionais excelentes, tarimbados, experimentados. Eu quero parabenizar a todos os que fazem a TV Assembleia, a todos os seus profissionais, a todos os que se dedicam neste canal de televisão e parabenizar também a população do Piauí que ganhou este presente. Passou a acompanhar de perto os trabalhos que são realizados aqui nesta casa do Poder Legislativo e dessa forma as ações que fazemos, os trabalhos que fazemos, são de conhecimento de toda a população do Piauí. Portanto, todos nós estamos de parabéns por esta grande ação que foi realizada pelo presidente desta casa, deputado Tembístocos de Sampaio Pereira. E nós que estivemos juntos nessa luta, acompanhando de perto, fazendo, torcendo e dando o nosso apoio para que esta televisão pudesse ser criada. Portanto, todos nós estamos de parabéns. Parabéns TV Assembleia.